Música Vídeo aula 7.3 Enviar e-mail com anexo No último vídeo, aprendemos como o JOLS pode nos ajudar a ler nossos e-mails. Neste vídeo, vamos explorar como enviar e-mails para outras pessoas. Aqui, temos um e-mail que queremos encaminhar para outra pessoa. Para encaminhá-lo, pressione CTRL mais L. CTRL L Edição 2 pontos FWD 2 pontos Dica sobre WhatsApp Edição 2 pontos Assunto em branco Edição 2 pontos FWD 2 pontos Dica sobre WhatsApp Para 2 pontos Caixa de edição combinada Para definir o valor, utilize as setas ou introduza o valor. Digite o endereço de e-mail do destinatário. Para enviá-lo, pressione CTRL mais ENTER E ENTER novamente para confirmar. CTRL ENTER Enviando mensagem FWD 2 pontos Dica sobre WhatsApp janela Cancelar botão Para ativar, pressione a barra de espaço. 100% Entrada FWD 2 pontos Aqui temos um e-mail que está aguardando nossa resposta. Pressione CTRL mais R Para abrir uma janela Para respondê-lo. Reunião para detalhamento de projeto Agner Bispo 22 barra 03 barra 2017 1549 Comece a digitar sua mensagem CTRL R Edição 2 pontos Re 2 pontos Reunião para detalhamento de projeto Edição 2 pontos Assunto em branco Editar Introduza o texto O B R I G A D A Vírgula Space W A G N E R Ponto Space A T Agudo É com acento agudo Space Para revisar a mensagem Pressione CTRL mais Home Em seguida, seta para baixo para ler a mensagem Início do arquivo Obrigada, Wagner Até sexta que vem então A B R A C C De O S Vírgula Enter C R I S Enter Para enviá-lo, pressione CTRL mais Enter CTRL enter, enviando mensagem e fim e re 2 pontos Reunião para detalhamento de projeto Janela Status 2 pontos Para navegar use tab, cancelar botão, para ativo Perfeito, respondemos ao e-mail Agora vamos escrever nosso próprio e-mail Queremos escrever para um professor e anexar o resumo sobre C Guaderaldo Para criar uma nova mensagem, pressione CTRL mais N CTRL N EDIÇÃO 2 pontos TAB, assuntos 2 pontos, campo editável, introduza o texto Em seguida, digite o assunto do e-mail Assuntos de e-mail devem ser sempre curtos e diretos, por exemplo, vamos digitar, meu resumo Pressione TAB novamente TAB, editar, introduza o texto Agora podemos escrever nossa mensagem O, L, agudo, A com acento agudo, vírgula, space, P, R, O, F, E, S, S, O, R, space, W, A, G, N, E, R, ponto, space, T, U, D, O, spe, B, E, M Interrogação, enter, enter, em branco M, E, U, space, R, E, S, U, M, O, space, E, S, T, A, com a space, E, M, space, A, N, E, X, O, ale, ponto, enter, enter, em branco A, T, E, E, agudo, E, com a space, A, space, P, R Agudo, O, com acento, agudo, X, I, em A, space, A, U, L, A, exclamação, enter, enter, em branco A, B, R, A, C, C, D, O, S, vírgula, enter, C, E, I, S Ok, agora, vamos anexar nosso documento Para anexá-lo, pressione CTRL mais SHIFT mais A CTRL-SHIFT-A Anexar arquivos janela, nome dois pontos, caixa de edição combinada Para definir o valor, utilize as setas ou introduza o valor ALT mais N Use a tecla TAB para localizar a pasta e as setas para localizar o arquivo TAB, tipo dois pontos TAB, abrir botão TAB, cancelar botão TAB, barra de fer TAB, barra de fer TAB Caixa de pesquisa CAM TAB, modo de exibis TAB, visualização em árvore downloads Fechado, para se mover através ou expandir itens, utilize as setas Nível 2, documentos fechada, 2 de 7 ENTER TAB, modo de exibição de pasta do Shell, modo de exibição de itens Caixa de lista de multisseleção, não selecionado, active, presente, 08, barra 02, barra 2017, 10 e 44 Pasta de arquivos, 1 de 13 R, resumo O nosso, está na pasta de documentos Pressione ENTER, para anexar o arquivo Enter, edição dois pontos, meu resumo, edição dois pontos, meu resumo Pressione CTRL mais ENTER, para enviá-lo agora CTRL ENTER, enviando mensagem e fim em meu resumo janela Cancelar botão, para ativar pressione a barra de espaço, 100% Bom trabalho! Confira o próximo vídeo para obter dicas sobre como lembrar disso tudo Tchau! 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 Tchau!